Ele ou ela sente a sua falta? Pensa na pessoa. Vamos ver se essa pessoa está sentindo a sua falta. Opção 1 é o cristal da cor vermelha. Opção 2 é o cristal da cor amarela. Pra você que escolheu o cristal da cor vermelha, essa pessoa sente sim a sua falta, tem sentimentos por você, é uma pessoa que você realmente mexe com ele ou com ela ainda. Essa pessoa é uma pessoa que hoje vibra uma energia de muito sentimento por você ainda. Opção 2 é o cristal amarelo. Se essa pessoa sente a sua falta? Sim, se essa pessoa sente a sua falta, eu vejo vocês tendo uma movimentação favorável, aonde vai surpreender. Essa pessoa ainda vai te surpreender positivamente. Vem algum tipo de movimento que vai te deixar bastante feliz aí. Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. E aí Obrigado.